Olá amigos do Toque de Vida Depois de uma longa caminhada, os animais chegaram diante de uma imensa, enorme, gigantesca porta. Como transpor esta porta? O elefante não pensou duas vezes, arremessou-se pesadamente sobre a porta tentando derrubá-la. O leão pensou em derrubá-la com seu rugido de guerra e assim ele fez. E o cavalo pensou que poderia resolver com um poderoso coice. Assim, cada animal tentava usar inutilmente seus recursos até que o coelhinho, o pequeno coelhinho branco, mansamente, tocou a maçaneta da fechadura e a porta se abriu. Grande parte dos nossos problemas são muito menores do que a nossa mente inventa. Nossa mente nem sempre é confiável. Ela catastrofiza, ela aumenta, ela torna tudo um grande leão que nos ameaça. Quando na realidade, grande parte dos problemas são apenas gatinhos mansos, inofensivos, pequenos. Pensemos nisto diante de cada problema que bate a nossa porta. Às vezes basta tocar na maçaneta. Você quer receber o Toque de Vida no seu celular? Mande um whats para 53-999-8275-15. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje. Esse nosso toque é a nossa humanidade. Nós temos de fazerỉ two toques de volta, Obrigado.